Prontinho, vamos dar um tempinho aí, o pessoal vem chegando. Prontinho, vamos fazer hoje aqui essa batata frita aqui, né? Deixei para fazer um pouquinho mais tarde hoje, porque teve umas lives que eu fiz, que ficou escura a imagem, né? Então, a gente não vai fazer o projeto todo, que eu vou ensinar vocês a pintar só a batata. E o copo, mas eu vou mostrar aqui para vocês os extensos depois que eu utilizei para estar fazendo toda essa composição, tá? É legal que eu vou estar pintando, eu vou estar usando os tecidos. Eu tenho uma parceria aqui com a Plast.com, que é um paninho que eu sempre falo para vocês aí, que é muito gostoso de pintar com o paninho deles. Vamos fazer um pouquinho de propaganda aqui para eles, que o pano deles é muito legal, muito gostosinho. E eles têm paninho assim, ó, que vem o barradinho, já pronto. Tem aqueles paninhos que ele vem aqui com o barradinho e vem o etamine junto. Já é legal que não tem emenda, ele já é... As tramas dele já é pronta, né? Para você fazer, ó. Tá vendo? Ele já tem um etamine para você bordar nele. Para quem gosta de fazer ponto cruz, eu uso eles para pintar, eu pinto mesmo. Às vezes eu pinto aqui em cima, escrevo embaixo, ou faço tudo aqui embaixo, igual toalha de banho, né? Que a gente pinta aí. E tem os aventais. Olha que bonitinho os aventais. Também, ó, vem barrado de etamine. Vem aqui o barradinho, ó. Aí você pode bordar. Tem o bolso também, você pode bordar ou pintar. É bem bonitinho, ó. Bem costuradinho. Bem legalzinho os produtos da plástica. E tem vários produtos lá. Vem de tecido por metro também, mas eu só trabalho com os panos de prato. Mais para frente aí eu vou estar usando. Então, vamos lá, né? Outra dica também dos panos da plástico é que não precisa tirar a goma dele, né? Esse tecido, ele é bem gomado, mas não precisa tirar a goma dele porque ele é bem... não sai depois, né? Quando você pinta ele, não sai. Então, vamos lá, né? Vamos começar a nossa pintura aqui. Eu vou fazer próximo, aqui embaixo do... da beirada, aqui embaixo, né? Fazer um pouquinho mais para cima que aí ele fica mais no centro. Vou fazer aqui, assim. Como eu quero que fique um vermelho, bem vivo, então, eu já vou pintar aqui... Esqueci de pegar a água. Eu já vou pintar aqui nessa... nessa parte aqui de baixo. Eu vou dar uma primeira camada com amarelo e já vou pintar aqui embaixo para a gente fazer uma de mão depois de novo. Que é para ele secar bem... Aí, assim, ele fica bem... bem preenchido a composição, né? Não fica... aquele vermelho... Quem for chegando aí, gente, vai dizendo oi. Se eu conseguir ver, eu vou respondendo, ok? Então, vamos lá, né? Eu tenho aqui... meu diluente... eu sempre misturo nele... um pouco do aquarela silk. Então, eu tenho aqui... eu vejo aqui por fora... não tem essa linha aqui de baixo da etiqueta... eu coloco até aqui, mais ou menos, de aquarela... e o resto é completo com o diluente. para ele ficar bem... bem diluído a tinta, né? Eu não estou conseguindo ver quem está aí, mas... ainda não apareceu nos comentários. Dá um oi aí... para eu ver seu nominho, ver se aparece aqui para mim, ok? E eu sempre faço essa misturinha aqui... porque eu gosto, né? Então, eu deixo... até aqui eu coloco o diluente... diluente não é aquarela silk... e completo com o diluente, eu chacoalho bem, tá? Se eu não responder aí vocês, turminha... é porque não está aparecendo aqui para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um pouquinho do meu diluente no godê... vou pegar... a cor melão... e vou misturar o meu melão com o diluente. Ó, vou misturar aqui, ó... com o diluente, certo? A tinta fica bem diluidinha... não muito aguada, é lógico, né? E eu vou passar aqui, ó... nós vamos segurar... e vamos passar essa cor melão aqui em tudo. Pode segurar lá em cima... qualquer coisa você pode... é... colocar o esparadrapo, né? alguma coisa para... te ajudar aí a segurar. Eu já pintei o... essa coleção da... da Lito Art... que é a Fast Food, né? Eu já pintei o Hot Dog... já pintei o Hambúrgui... tá lá no meu canal do YouTube, lá... que é... CCR Artesanato. Só você entrar lá que você vê. Então, eu tô começando aqui, ó... pintar com... o melão. Ok? Agora, eu vou pintar essa parte de baixo, já... porque depois eu quero que ela fique... uma cor homogênea, né? Eu não quero que ela fique uma cor... falhada. Então, primeiro eu vou fazer... eu vou pintar com amarelo ouro... eu vou vir aqui... eu vou dar uma área de luz para a minha pintura. vocês percebem aí... Oi, gente! Ainda não tá aparecendo o comentário, mas seja bem-vindo, tá? Eu vou... primeiro fazer uma área de luz... então, eu vou passar... tá vendo que aqui tem uma pontinha do extenso... e aqui tem outra pontinha do extenso... tá, ó... como se fosse uma linha... bem aqui, ó... tá vendo, ó... de ponta a ponta. Então, eu vou fazer uma linha imaginária aqui... e eu vou passar aqui o amarelo ouro... certo? deixa ele aí na... na pontinha aí... vou com o amarelo ouro... vou lavar o meu pincel... vou limpar ele no meu paninho... e agora eu vou vir com o vermelho tomate... esse extenso... ele tem uma... uma aba aqui, né? mas eu não vou utilizar essa aba... eu quero utilizar ele assim mesmo... do jeito que tá... então, eu vou dar a primeira demão de vermelho... eu tô usando a cor... vermelho tomate... tá, ó... lembrando que pra usar o vermelho... a gente não usa o diluente, tá, gente? o vermelho, ele já é uma cor... que quando ele vai secando... ele vai ficando aquela coisa meio transparente, né? então, a gente não usa o diluente... e aqui a gente vai, ó... mesclando as cores, tá? então, que conforme ele vai secando... e aí, levemente... bem de leve... você passa por cima do amarelo... mas deixa a sua área de luz... certo? agora eu tô aqui, certo? o que que eu vou fazer, então? eu vou puxar ele pra cima, ó... tá vendo? bem lá na minha parte do... do meu melão que eu passei... e vamos vir preenchendo... pode passar sem medo... porque o vermelho, a tendência dele é... ó... deixa uma partezinha amarela, tá vendo? que é o nosso ponto de luz... e agora nós vamos acertar aqui... a gente puxou pra cima... a gente tem que acertar... correto? pronto... agora deixa o nosso vermelhinho secando aí... e aí ele vai ficar assim... minhas amiguinhas... eu não tô vendo os comentários de vocês... mas... vamos compartilhando... pro pessoal ver aí que tá... acontecendo a live... e agora, pessoal... o que que eu vou fazer? eu vou voltar... vou encaixar novamente... vou dar mais uma mãozinha aqui de leve... ó... só de leve... só... e agora eu vou encaixar a segunda parte... ela tem os registros... aqui... quando você vê... esse extenso de batata frita... ele é o da Litoarte... o código dele é STM533... ele tem os registros... então você consegue... encaixar aqui certinho... a batatinha de cima... com a de baixo... pra você saber o que que vai aonde... né? tá vendo? ó... aí a gente consegue... encaixar certinho... e agora... o que que eu vou fazer? eu vou misturar... agora a gente não vai mais... colocar diluente... tá? então eu vou misturar... o amalero... amarelo canário... ó... com um pouco do branco... e vou clarear... deixar ele mais claro... mesmo a proporção... de amarelo ouro... de... amarelo canário... é a mesma proporção... do branco... ok? e aí nós vamos passar... lembra sempre de tirar o excesso... do pincel... tá gente? eu tô usando o pituá... esse é o número 4... do 462... e agora a gente vai vir aqui... preenchendo... eu já demarquei... a nossa batatinha... então... como que nós vamos trabalhar agora? agora entra... a pintura gestual... né? que agora nós vamos pintar um pouquinho aí... a mão livre... vamos falar assim... né? então... agora entra aqui a pintura gestual... então eu vou pegar um pincelzinho... menorzinho... ó... esse aqui é o tamanho 8... 4... 5... 4... ele já é lixado... e é parado... deixa eu pegar um mais fino... porque esse daqui a ponta é muito grossa... ó... acabei pegando um pouquinho maior... o 10... é que ele tá mais... tá melhorzinho, né? então... ó... agora nós vamos fazer a pintura gestual... aonde eu marquei... que eu pintei com amarelo, canário e branco... a gente vai começar a fazer uma leve sombra... e nós vamos começar a separar essas batatas aqui... então eu vou pegar o meu siena natural... certo? e nós vamos começar... então você pega bem pouquinho a tinta... tá vendo, ó... e a gente vai separar... a gente vai começar aqui, ó... separar essas batatas... tá fazendo sombra, né? peraí... ô filha... Júlia... vem cá... fecha essa cortina pra mãe aqui, ó... deixa eu ver se vai melhorar... se não vai fazer sombra aqui... só assim... deixa eu ver como é que vai ficar... fazendo sombra, né gente? mas acho que dá pra gente ver aí... vocês estão vendo, ó... vou tentar subir um pouquinho mais... pra vocês conseguirem verem o que eu tô fazendo aqui... ó... vou tentar fazer aqui bem pertinho aqui... vou segurar na mão... pra tentar fazer bem pertinho... e aí, gente, ó... vocês estão vendo, ó... nós vamos começar com siena natural... nós vamos começar a sombrear... e aí você vai puxando, ó... pra cima... tá vendo? ó... ó... você marca aqui, ó... bem onde tá esses... meio dela... vou até fazer uma sombrinha aqui embaixo... não tem problema... vou tentar aproximar aqui... fazer um malabarismo aqui... estão vendo, ó... e a gente vem agora sombreando... bem nas risquinhas, ó... tem as divisórias da batata que a gente pintou... a gente vai agora começar a sombrear, ó... e você puxa pra cima, tá vendo? bem nas divisões aqui, ó... tá dando pra ver? acho que tá, né? ó... vamos separando... aí você vai puxando pra cima, ó... você deposita a tinta... não muito, tá? aqui a gente tá separando as batatas, então... cuidado com essa sombra pra você não... não acabar apagando aí as batatinhas, né? a sombra, a gente sobe a sombra pra cima... que é pra tirar... essa divisão da batata, né? pra não ficar aquela batata... marcada, né? e assim a gente dá... o aspecto de tá uma por cima da outra... ó... oi, Rose... Laila... que bom, né? eu puxei mais pra perto aqui, gente... pra vocês conseguirem ver bem direitinho... agora que apareceu os comentários pra mim... parece que a câmera tava tão longe... então deixei bem perto aqui pra... segurando na mão aqui... pra gente ver essa batata direitinho... então, ó... tá vendo, ó... então eu tô usando aqui o Sena Natural... ó... e agora a gente vem... com a pintura gestual... separando essas... batatas aqui... a gente deposita a tinta, ó... bem na divisão... tá vendo? e puxa pra cima... não até o final... depois a gente vai dividir com a tinta branca também, né? e vamos fazer uma leve sombra aqui de baixo, ó... então eu usei... passei no fundo... vamos lá repetir pra quem tá chegando agora... no fundo eu passei... o melão... ó... gente... sempre nas divisões da batatinha... você não deixa a tinta... é... parada não... aquele corte reto... você puxa pra cima... tá... você deposita a tinta, ó... e puxa pra cima... tá vendo? pra não ficar aquela tinta... parada... vamos compartilhar aí, amigas... o vídeo... pro pessoal ver... certo? vou abaixar aqui um pouco agora... então nós estamos trabalhando agora com a pintura gestual... então... aonde tá... as divisões da batata... a gente vai depositar o siena... e vamos... puxando sem fazer pressão no pincel, tá gente? nessa hora aqui é sem fazer pressão... no pincel... pronto... agora a gente vai começar a iluminar... devagarzinho... vou pegar um pincelzinho menor... eu vou pegar aqui os dois... é... não, esse é o seis... vou pegar o pincel seis... agora... da Condor 454... pra quem chegou aí agora... depois vai ficar aí... salvo pra vocês, tá? pra quem perdeu o comecinho... ele vai ficar salvo aí depois... agora com o pincelzinho número seis... meu pincelzinho já tá lixado e aparado... o pincel na horizontal... você vai depositar a tinta e vai puxar pra baixo... a batata ela não tem essas marquinhas aqui, ó... tá vendo esses quadradinhos aqui, ó... esses quadrados não, né? esses retângulos... você vai acompanhar o formato... da sua pintura... então, ó... na horizontal você deposita, ó... e puxa... do jeito que tá no extensio... eu não estou usando o extensio novamente... precisa virar um pouquinho... você vira... deixa um pouquinho de... dessa sombra... não tira completamente a sombra... porque isso aqui depois que secar... a gente vai vir... retocando... não deixe encostar uma pintura na outra... ó... aqui tem outra marquinha da batata... tá vendo, ó... evita deixar encostar... tentar aproximar aqui de novo pra vocês... vamos ver como é que vai ficar... evita tentar deixar encostar... é... sobre a sua sombra... tá... pra não cobrir completamente a sombra... você vai manter aquela sombra que tinha... tá vendo, ó... mais na parte superior... e um lado... deixa o outro lado da pintura... porque ela vai se fundir com a sombra de fundo... senão a batata vai sobressair muito... tá vendo, ó... ó... pra gente ter a divisão da batata... a gente consegue manter a luz e manter a sombra... e vamos seguindo, ó... o formato... do desenho de baixo... não precisa muita tinta nessa primeira parte... porque lembrando que depois a tinta vai secar... ela vai absorver... essa... essa tinta que tá aqui... e ela vai dar um outro tom, né... pintura em tecido é assim... pintura na madeira não... mas a pintura em tecido... conforme você vai pintando... ela vai... sumindo aquela cor, né... ó... a gente pode fazer umas... linhazinha aqui... de leve... não muito... ó... tem uma batatinha aqui, ó... ó... tá vendo, gente? eu tô usando sempre... na horizontal... acompanhando o formato da batata aqui, ó... essa é a nossa primeira demão... então a gente vai deixar aí agora secando... e vamos aqui pra... parte de baixo... pra quem tá chegando agora... esse foi o projeto todo que eu pintei... tá vendo, ó... eu não vou fazer a composição toda completa dele... mas eu vou... mostrar pra vocês aí... os outros elementos que eu coloquei... as cores que eu utilizei... então eu vou fazer só uma parte só... todo, todo eu não vou fazer não... o intuito aqui é a gente aprender... a pintar a batata... e o refrigerante... agora sim... aqui embaixo já deu uma secadinha... então nós vamos voltar com o nosso vermelho tomate... tira... cuidado com os cantos, tá? tira o excesso da tinta... vamos deixar ele bem preenchidinho... bem bonitinho... pra não ficar... aquela pintura falhada, né? então acerta lá... vou puxar pra cima... que foi o que eu fiz... e vou vir com a tinta novamente... lembrando que eu deixei aqui a... nossa área de luz... preservei ali a nossa... área de luz... agora eu vou dar uma demão de púrpura... então eu vou vir aqui com cuidado... pra minha tinta não ir lá pra baixo... e eu vou dar uma demão de púrpura... o púrpura quase não vai aparecer... porque a minha tinta tá molhada... então o certo seria você esperar secar... você pinta... depois você volta novamente... e pinta novamente... e esse púrpura aqui... eu tô passando... mas é mais... nas pontas aqui, né? e agora, gente... a gente vai pegar o berinjela... muito cuidado com o berinjela agora, tá? bem pouquinho... do berinjela... o que que eu vou fazer? eu vou pegar aqui o estêncil, ó... lembra que eu falei que tem uma pontinha aqui... e uma pontinha aqui? então o que que a gente vai fazer? eu vou colocar o meu estêncil bem aqui nessa direção, ó... de bico a bico... ó, tá vendo lá de cá? tem um bico aqui e um bico aqui... mesma coisa o lado de cá... a gente vai, ó... vamos colocar aqui o estêncil... não dá pra fazer sem... ó... você coloca aqui... e a gente vai fazer, ó... com o berinjela agora... tá? muito cuidado com o berinjela... você vai pegar bem pouco... deposita a tinta no pincel... descarrega o pincel... e a gente vai fazer aqui, ó... uma leve sombra... cuidado nessa hora aqui, tá? viu? a gente vai fazer essa leve sombra... pra separar aqui a lateral... do nosso... projeto... aí agora sim, ó... agora a gente vem do lado de cá... sem fazer pressão no pincel... vamos colocar essa sombra do outro lado agora... agora a gente vai só... limpando o nosso pincel... vamos acertar ele aqui, ó... agora você vai só... limpando... e aqui embaixo também... então agora a gente vai só... limpando o pincel só... e agora... onde que a gente fez essa demarcação... você vem... esfumaçando... pra dentro... e aí ele vai ficar assim, ó... dividido... então vamos deixar ele secando... e vamos passar pro refrigerante... o meu refrigerante... o que que eu vou fazer agora... eu vou colocar uma fita aqui no extenso... aqui em cima... pra proteger aqui, ó... tá vendo? tem a palavra refrigerante... eu vou proteger aqui... e vou proteger... aqui, ó... só pra não pegar... na hora de pintar... tá... e vou colocar ele aqui... como se tivesse... atrás... da batatinha... Oi, Maria... Maria Viela... boa tarde, Maria... seja bem-vinda... então, gente... eu vou colocar meu copo atrás... vou colocar aqui... vou passar minha misturinha... vou jogar logo direto no tecido... não vou passar o branco ainda não... já vou jogar direto... não muito no centro... porque aqui eu vou puxar... a minha cor vermelha... né... então... não passa muito... aqui perto do centro não... tá... aí sim... agora eu vou fazer uma marcação... de leve... com cinza lunar... tira bem... o excesso do cinza lunar... tira bem o excesso mesmo... só uma sujeirinha de nada... só aqui, ó... que eu quero saber... onde que vai ficar... o meu extenso... tá vendo? só uma sujeirinha de nada, ó... quase nada... tô aqui... só vou, ó... puxar pra cá... até onde eu marquei... certo? agora que eu... puxei... a gente pode colocar um... um... um extenso aqui embaixo, ó... ou um pedaço de papel... tanto faz... pra proteger... tá vendo? só pra não pegar... e aí eu vou pintar... oi, Tânia... oi, Tânia... que bom, Tânia... que deu tempo, né? depois vai ficar aí... gravado, amiga... aí você só... só olha aí depois... e seja bem-vinda... minha amiguinha... que eu conheci lá na Mega... pessoalmente... um amor de pessoa... te adoro... aí, gente... eu vou pintar a mesma cor... que eu pintei... o copinho da batata... eu vou pintar... a nossa tarja... se você quiser imitar aí o... o McDonald's aí... só você escrever aí... coloca um M no meio aqui... e aí fica aí... igual do McDonald's... então eu tô usando agora... o vermelho tomate... não estou colocando diluente... eu passei diluente... só nessa parte de cima... lembra? não coloquei aqui embaixo... aí agora eu já vou vir... com o berinjela... e nós vamos fazer a sombra... então com o berinjela... a gente começa aqui... ó... nos cantos... esfumaçando... ó... de lá pra cá... mas não vem até o meio... tá? ó... a gente vai acompanhando aqui... o contorno e esfumaça... ó... só acompanha o contorno e esfumaça... e ele vai ficar assim... por enquanto... tá? é... mas depois vai ficar gravado aí... Taninha... existência da Litoarte... é... esse aqui é o da... batata frita... esse aqui Taninha ó... é o STM... 533... que é o batata frita... da Litoarte... e o da... refrigerante... olha aí eu falando pra você né... como se você não conhecesse... mas é isso aí ó... refrigerante e a batata frita... agora sim... então eu já tenho demarcado aqui... já coloquei meu diluente... vou colocar mais um pouquinho... colocar direto mesmo... não vou misturar no branco... colocar mais um pouco aqui... que tá faltando aqui em cima... e agora eu vou pegar o branco... vamos pintar o copinho todinho de branco... por enquanto eu deixo aqui embaixo secando... ainda não dá pra gente mexer nele... segurar... você pode prender... se você não... não conseguir segurar... você pode... prender... e aí a gente vai pintar ele de branco... cuidado quando for chegar aqui perto da... das batatas... aí a gente troca o pincel... porque aí já não dá mais pra usar... o pituar... agora como eu tô muito próximo... então eu vou pegar aqui ó... um pincelzinho... esse aqui é o 12... vocês podem usar o pincel... que vocês se adaptarem aí... tá gente... é mas tá... então deve ser sua net Tânia... porque eu tô olhando aqui na... no meu computador... tô acompanhando pelo note... até agora tá... tá ótimo... até agora não travou não... acredito que na hora que você assistir depois aí... depois que ficar salvo aí ele vai... parar de travar... acredito eu né... aí gente... nós vamos passando branco... em todo o contorno... cuidado... pra não passar por cima da batata... aqui da marca... só ir acompanhando... então Tânia... acho que depois vai dar pra você ver aí... porque pra mim tá... tudo belezinha... agora eu vou tirar essa... esse papelzinho que eu coloquei aqui... aqui nós vamos colocar outra parte do copo... então vamos... dividir aqui as pontas... prontinho... vamos pintar ele todinho de branco... agora sim... eu vou voltar o meu estêncil... nós vamos pegar agora... a cor cinza lunar... e agora aqui... com muito cuidado... a gente vai depositar a tinta... mas ó... puxa... pra lá... tá... você vai depositar ó... dá uma esfumaçadinha... mas... puxa pra lá... pode... virar ó... o pincel de lado... na horizontal... pra você conseguir fazer esses... esses risquinhos aqui... e o mesmo de lá pra cá... a gente vai depositar a tinta ó... pode sombrear aqui... próximo da tarja... e puxa ó... não se preocupe... que a tinta vai tá molhada... então você consegue... aqui nós vamos fazer uma sombra ó... do lado de baixo... tá vendo ó... aqui em cima... você pode... depositar a tinta... e puxar... também... a mesma coisa ó... na parte superior... agora a gente tira o estêncil... e vamos fazer uma sombra... aqui em cima ó... colocar aqui perto... pra vocês verem... ó... bem aqui ó... tá vendo ó... na parte superior... tá vendo... que é a mesma coisa... que eu falei ó... você vem riscando assim ó... deposita a tinta... e puxa pra lá ó... só ir riscando ó... tá vendo ó... faz a... a sombra... do lado de cá... agora eu vou abaixar... pra gente poder... fazer a parte de cima aqui... ele encaixei lá... só fazer a mesma coisa ó... esfumaça... não precisa de muito tá... ó... só pra gente conseguir visualizar ó... a tampa de cima... e a parte de baixo... vamos voltar o estêncil... o lugar bom pra fazer essas lives... é lá na minha cozinha... mas quem fala pra você... que meu celular pega lá... eu não tenho como levar o modem pra lá... então... mesma coisa ó... eu tô depositando a tinta ó... com cuidado... e eu venho puxando... depois que ele secar completamente... aí a gente dá uma olhadinha... pra ver onde precisa retocar... né ó... e agora a gente vai vir... por cima do cinza lunar... nós vamos passar... o cinza chumbo... Oi Isabela... seja bem-vindo... tá bom então Taninha... reinicia seu servidor aí... que aqui pra mim... pelo menos pra mim tá tudo bem... pra vocês tá dando pra ver direitinho meninas? tão conseguindo... tá travando também... como é que tá? agora gente... com o cinza ó... nós vamos fazer uma área um pouquinho menor... não tão grande... quanto o cinza lunar... e eu venho sempre ó... deposito a tinta... e venho sempre puxando ó... fazer uma sombra aqui ó... logo abaixo da... depois esfumaça... logo abaixo né... da tarja... porque depois que ele secar completamente... aí a gente vai vir com o branco né... ó... só mais nos cantos ó... tá vendo? agora já não é mais tanto na pintura toda... é mais... que nos cantinhos pra... dá um pouco mais de sombra aqui... pra essa batata... ó... vem contornando aqui ó... tá vendo? o fundo da batata... e aqui na divisória também... ó... dou uma esfumaçadinha... e puxa... mesma coisa em cima... tá vendo? já tá... separando mais hein... é... é... wi-fi meu também tá dando problema direto... se essa net aqui também não tá... não tá boa não... hoje graças a Deus resolveu... colaborar aí a net aí... mas... net também tá deixando a desejar aqui viu... esse cabinho aqui gente... do refrigerante... é a mesma cor... como ele já tem os três tons misturados... que já tá o berinjela com o vermelho... todos os tons de vermelho misturado... eu não vou mexer muito nele não... o pincelzinho já tá sujo... mas se você for fazer aí... você coloca... o vermelho tomate... depois você faz uma sombra com o berinjela... aí você consegue fazer aí... agora gente... enquanto tá secando aqui... eu vou vir com o vermelho neon... fluorescente aliás... e eu vou passar aqui ó... bem nessa linha ó... da divisão... vocês querem ver ó... puxar aqui pra vocês... tô puxando porque eu quero que vocês... vejam direitinho junto comigo... ó... bem aqui ó... minha câmera ela tá na outra posição ainda... então vocês veem aí da... vocês veem da direita pra esquerda né... comigo aqui é da... esquerda pra direita... é o contrário... viu... eu passei bem aqui ó... pra dar uma iluminada... e depois aqui no meio... quando secar... se você também quiser fazer isso... você faz... se não você pode deixar assim... do jeito que tá... só uma de mão só... se você quiser passar outra depois... aí é com você... que já tá secando... lembra? então ó... eu vou vir... fazer uma luz... ó... aqui e aqui... do lado de cá... os dois lados... uma vez só... eu tô fazendo isso... tá? porque eu tô aproveitando... enquanto ele tá molhado... então eu tô fazendo essa luz... uma vez só... a gente pode iluminar aqui embaixo... um pouco... agora eu vou pegar... aquele meu pincelzinho sujo... eu vou passar por cima... que ele vai dar um tonzinho... um tonzinho meio de luz... de cima e embaixo... agora a gente vai dar uma iluminada também... lá no nosso cabinho lá em cima... ó... a gente vai vir do lado de cima... vai vir esticando a tinta... ele tem esse stencil... a dobrinha aqui ó... só você encaixar... que ele mesmo... já faz aqui ó... a dobrinha pra gente... tá? agora vocês não vão conseguir ver mas... ele já tem a própria dobrinha ali... aí eu vou aproveitar que eu tô com o branco aberto... e vamos agora dar mais um pouquinho de luz... pra essa batata... como que a gente vai dar essa luz agora? tira o excesso... não é agora... na batata toda... então a gente vai pegar mais a lateral aqui ó... estão vendo ó... não vai voltar aqui... igual a gente fez... que a gente... pegou na horizontal né... agora é na vertical aqui ó... tá vendo ó... só mais de um lado... mais pra... separar essa batata aqui... e aí você vem marcando... toda a divisão da batata... agora eu vou pegar meu pincel filete... que tá tudo tortinho aqui né... eu já dei... eu sempre dou essa dica pra vocês... que eu pego... quando ele fica assim abertinho ó... cadê aqui a câmera... aqui... ó... dá pra vocês verem aí que ele tá abertinho ó... é pra cá que eu tenho que virar... aqui... tô com a câmera na posição ao contrário... ó... vocês tão vendo que ele tá abertinho ó... todo esfumaçadinho... eu faço o que gente... eu não tô conseguindo mostrar por causa da posição da câmera... eu pego a água fervendo... põe um dedinho de água limpa... na... na água fervendo né... e viro ele dentro do... dentro do... do pote... agora nós vamos fazer aqui... um brilhozinho aqui né... ó... vamos fazer um enfeitinho aqui né... ó... aqui... aqui em cima... não diluir a tinta... eu não diluo muito a tinta quando eu tô fazendo isso aqui... porque o meu pincel ele é bem fininho... então eu tiro só o excesso... e ele corre tão bem... aí a gente faz uma luzinha... precisa retocar... a gente retoca depois... tá vendo... e já vou fazer aqui no meu... caninho... nós já estamos quase acabando... que hoje eu tô ensinando pra vocês só... tô ensinando aí pra vocês só mesmo a... a batata e o copo de refrigerante que eu tô devendo aí que a... a galera tá me cobrando... e eu tava meio sem tempo aí pra fazer... mas quero agradecer a todo mundo que tá aí... Aldenir... a Tânia... a Maria... a Elayne... a Isabela... deixa eu ver quem mais tá aqui... a Maria Viela... a Laila... a Rose que tá sempre me acompanhando aí... muito obrigada viu Rose... seja bem-vinda... e agora turminha... nós vamos pegar o... preto... agora o preto... com bastante cuidado... a gente vai vir só nos cantinhos do cantinho ó... tá vendo aqui ó... bem nos cantinhos... vamos aproveitar que a tinta ainda tá molhada... tá... e vamos vir ó... só aqui nos cantinhos... e sempre esticando a tinta... nunca deixar ela parada... sempre esticando ela... tá vendo ó... depois ele tá de um lado... do outro... ó... intensificar a sombra um pouquinho mais do lado de cá né... pra separar aqui da batata... e aí aqui nós vamos fazer mais... só no cantinho... ó... vamos intensificar aqui a nossa sombra aqui ó... abaixo do copo... aqui em cima também... já aproveita que já tá com o extenso aí... engaixado já né... e aí a gente consegue ver mais a divisão né... do copo... e o mesmo aqui ó... dá só mais fumaçadinha de leve... com o preto... o pincelzinho ainda sujo... ó... só mais fumaçadinha de leve... tá certo pessoal? então a videoaula de hoje... a live de hoje... vou virar aqui ó... pra mostrar pra vocês... foi aí do nosso projetinho da... batata frita e o... copinho né... ó... o nosso trabalhinho ficou assim... vou mostrar pra vocês... o resto do projeto... como que eu pintei... espero que vocês tenham gostado... deixa aí seu... seu like... deixa aí sua curtida... vou mostrar aqui pra vocês ó... o projeto todo... tá... dá pra ver aí... vamos ver se vai dar pra ver... ó... esse foi o projeto todo... então depois eu vou deixar escrito aí... pra vocês... as existências que eu utilizei... tá... deixa eu puxar pra cima aqui... que eu não consigo ver... aí... vou deixar aqui marcado as existências que eu cortei... esses coraçãozinho... aqui ó... eu usei o extenso da OPA... que é esse extenso aqui de... de coração... e depois eu só vim com a pontinha do pincel... eu vim aqui fazendo a bolinha... então eu pintei o coração primeiro de pink... fiz uma sombra com o púrpura... e iluminei com o branco... tá... a palavra refrigerante... e batata aqui... tá no próprio extenso... que ela tá aqui ó... a palavra refrigerante... e a fritas né... também tá aqui... eu fiz um degradê... então eu passei... na parte de cima... eu pintei com turquesa... depois eu vou deixar a foto aí... vocês vão conseguir ver melhor... eu pintei com turquesa... e a parte de baixo... eu pintei com azul cerúleo... depois eu contornei... e vim... iluminando... dando brilho com branco... esse arabesco aqui ó... do estêncil... eu usei esse aqui... cadê ele? ele tá aqui ó... que é esse estêncil Enjoy... vou virar o pano ao contrário... que aí vocês conseguem ver né... que o estêncil é... ó... embaixo da palavra... refrigerante e batata... eu coloquei aqui ó... esse arabesco... então esse ficou embaixo do refrigerante... e esse ficou embaixo da batata... eu usei esse arabesco aqui... os corações... eu usei esse estêncil de coração... esse estêncil da OPA... eu fiz a moldura... aqui do lado aqui ó... tô vendo ó... aqui do lado... e eu pintei de preto né... então eu usei ele ó... pra fazer a moldura aqui do lado... certo... que é esse estêncil aqui... ó... tá... dá pra vocês ver aí ó... é esse estêncil aqui de... tem... ele tem um... uma moldura do lado né... eu usei ele... aqui do lado da batata... eu usei esse outro estêncil da Litoarte... ó... dá pra ver... vamos ver se dá pra ver... ó... eu usei esse estêncil... essa aqui é coleção da... Lili Negrão... acho que é assim que fala o nome... ajuda aí o aí Tânia... você que conhece ela e o nome dela... acho que é Lili Negrão... acho que é isso... deixa eu virar aqui que vocês vão conseguir ver... melhor... eu usei esse arabesco aqui ó... que tá no estêncil... aí dá pra ver agora... tá vendo... ele tem um passarinho aqui na ponta... ó lá... tá vendo... ele tem um passarinho aí na ponta aí... eu usei ele... pra colocar aqui... e essa seta... tem esse... essa moldura aqui atrás... eu usei esse... que também é da Litoarte... que essa florzinha aqui ó... também é da Litoarte... tá... então só usei... só essa parte aqui da... dos quadradinhos... eu coloquei aqui... atrás aqui ó... deixa eu virar aqui... que aí vocês conseguem ver... ó... tá vendo... ó... eu usei esse estêncil aqui... da Litoarte... pra fazer... aquela moldura ali em volta do... do copo... acho que agora dá pra ver... e por último... aquela seta que tá na cor mostarda... tem uma setinha bem pequenininha aqui... nesse estêncil que é da Opa... é um estêncil de... de setas... tem uma setinha bem pequenininha aqui... tá vendo... eu usei ela... e na ponta dela... como eu não tinha... esse estêncil né... o que que eu fiz... na pontinha dela eu coloquei um coração... e pintei ela da cor mostarda... e dei a luz... tá... então foram esses estêncil que eu usei... ó... vou repetir aqui... pra vocês verem... eu usei esse de seta... usei esse de coração... usei esse de... barrado né... de renda... que é da Litoarte... usei esse que é da... da Lili... Lili Negrão... é isso aí Tânia... obrigada... esse aqui... usei essa moldura da Opa... só essa parte... usei esse de serabesco... do Enjoy... pra colocar embaixo do... do nome... e o estêncil é lógico... da batata e do refrigerante... que o código deles é... um é o ST531... que é o do refrigerante... você tem a opção de fazer ele... e usar ele como suco... também... e o... ST533... que é o da batata... e ficou... assim... o trabalhinho... ok... acho que aqui dá pra... pra vocês verem aquele... que eu coloquei... que eu falei pra vocês... que eu usei só o fundo... aí dá pra ver... tá vendo... eu coloquei ele por trás... agora dá pra ver... eu coloquei ele por trás... e esses pinguinhos aqui... eu fiz com a ponta do... do pincel... fiz uma... pintei de mostarda... setinha... então é isso aí gente... muito obrigada... por vocês estarem aí comigo... vou deixar ele lá no meu canal também... que é o CCR Artesanato... vou esperar secar... vou tocar... vou retocar... alguns lugares... agora eu vou completar aqui o... o paninho... e é isso aí amigas... muito obrigada por estarem comigo hoje... desculpa demora aí... mas... fiz de coração... faz tempo que eu não venho... eu tô sumida com o projeto... com tudo... mas eu tô trabalhando pra fora... e eu não tô tendo muito tempo... mas muito obrigada... um ótimo domingo pra vocês... ficam com Deus... não esqueçam de conhecer meu... meu canal do YouTube... que é CCR Artesanato... tem aí um grupo que eu montei... que ele é só de... com vídeo aulas... então tem todas as professoras lá... todo vídeo que eu acho lá na internet... eu publico lá... o grupo chama... passo a passo... de pintura e tecido e madeira... e... é só vídeos que tem lá... então muito obrigada... espero que tenham gostado... deixem seu comentário... ficam com Deus... gente... um beijo pra todas... bom domingo...